olá galera da nefada, hoje estou mostrando aqui o review da nerf big shot deixa a câmera focar, acho que já focou, eu só quero mostrar um pouco ela o que a gente vai falar agora sobre o design dela e como faço todo o review a data que ela foi feita, aqui está dizendo, deixa eu ver não, aqui ó, beleza e o meu nome é outra coisa quanto ela custa, é o preço dela e depois tem que falar sobre os pontos positivos, os pontos negativos vamos fazer uma nova coisa nesse vídeo a gente vai fazer assim, vou botar dois dardos assim, um dardo grande como o desse aqui eu vou pegar um dardo menos acabado, tipo esse aqui, porque esse aqui está todo acabado um dardo grande e um dardo pequeno, porque a gente vai testar a mira dela aqui essa mira aqui é tão boa na minha opinião não deixa eu ver, tá, tá bom e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, ok vamos lá, primeiro falando sobre os detalhes começar aqui de cima para baixo de cima aqui, ela tem uma mira aqui, deixa eu mostrar aqui a mira não sei se vai ficar tão boa acho que ficou porque, assim, eu estou mostrando aqui no meu escritório se vocês acompanhavam, acompanhavam Biblioteca Gamer, tá ligando aqui atrás, ok vocês vão lembrar aqui atrás Biblioteca Gamer acabou, vou continuar com esse canal, ok porque vai ter várias variedades, né eu vou trazer Hot Wheels aqui, ok e vamos lá outra parte aqui é aqui, ó aqui é onde fica o tamanho, você pega a bala e coloca aqui ruim, desse review, vou ter que, vou ter que o TASFIRE segurar aqui para atirar porque eu não sei se é da NERF, a mola da NERF está quebrada ou é desse da bala aqui vou botar ela lá dentro, deixa eu ver acho que tá lá dentro, ó, tá vendo que fica saindo vem e coloca pra cima, sai, ok esse aqui também tá saindo, ó eu não sei qual o problema, eu vou ver depois aí no YouTube ok, então vamos lá aqui, os buraquinhos, vou mostrar aqui o tambor aqui embaixo, fica o gatilho quando você aperta o gatilho, aqui mostra aqui tem um buraquinho aqui parece um negócio para botar uma pilha e aqui o lado vai ser em gatilho vamos lá agora vamos falar a data que ela foi feita a data que ela foi feita foi em 2013 lá da China e o preço que ela custou, quando eu comprei foi de 60 a 90 reais, ok foi, eu acho que foi 70 a 90 reais e agora vamos falar sobre os pontos positivos os pontos positivos dessa NERF é, assim na minha opinião, são, assim é muito boa essa NERF, eu gosto dela mas uma coisa que, ela é assim, um ponto positivo mas uma coisa assim, sei lá vamos lá começar a mira dela, assim, é boa é até mais ou menos boa é boa porque o ruim dela é que você tá assim tem que ser rápido se você só tiver olhando, se você for um camper você tá olhando assim, essa mira ela meio que atrapalha um pouco se fosse a mira de sniper, melhor essa mira meio que atrapalha um pouco porque só um buraquinho, entendeu? outra coisa dela é que ela só cabe dois dados e, assim, é bom isso outra coisa não, pode ser vamos lá, tô começando tudo de novo desculpa aí, cara desculpe mesmo é, o primeiro ponto positivo eu falei a mira dela é boa mas, como eu falei ainda é tão boa assim a, outra coisa é aqui o, engatilha, engatilha esqueci, recarregamento assim, vou engatilhar a arma não, eu não gosto tanto assim pra, no começo ela é ruim mas depois ela fica marinha ok outro ponto positivo dela é que ela pequena você pode botar no bolso porque pra quem tem um bolso grande eu não tenho um bolso grande aqui então, não, não dá ok e agora vou mostrar os pontos negativos dela os pontos negativos dela que eu acho que ela não tem trilho tático, cara eu não, sei lá eu não uso muito trilho tático mas, assim mais pra frente vou comprar acessórios nerfs, né eu poderia colocar aqui desse lado ou aqui desse lado poderia colocar de algum lado aqui poderia colocar assim o trilho tático mais ou menos desse lado tá bom poderia colocar uma coisinha uma mira não, mira não desse lado assim não, seria muito ruim é melhor você aqui botar um um lugar onde você pode perder a sua vida assim, ó botar aqui e aqui e aqui como a Jolt do da versão zombie strike tem eu já vi parece que custou 90 reais onde eu vi a primeira vez que eu vi foi em 60 só que eu não comprei ela não ela pode botar um dart aqui outro dart aqui outro dart aqui é, só os dois daqui do lado e pode atirar aqui outro ponto negativo é que no começo ela era bem dura você precisa de força pra fazer isso aqui mas não podia botar tanta força senão podia quebrar no começo também você tem que se acostumar com isso aqui porque você tava lá na guerra você tem que segurar forte pra mirar pra não tremer se você segurar mole você começa a tremer do nada então isso aqui meio que se você segurar segurando forte isso aqui meio que furava assim ficava doendo mas agora não tá doendo mais de mim eu seguro forte assim de boa não é mais não e agora a gente vai pra o teste de mira ok deixa eu dar uma porta aqui e agora aqui eu vou fazer o teste tentando derrubar esses dois dardos peraí que eu falei a darde tá um dado ruim derrubei o mega agora vamos testar como é que você consegue derrubar o pequenininho então agora eu vou fazer o teste vai vamos lá droga a bala bugou toda hora essas coisas como eu falei cara eu vou testar a outra aqui se bugar de novo eu faço sozinho sem mostrar pra vocês e digo qual foi a distância que ele chegou bugou dá uma boa cópia ah desculperei tava tentando ver se tava fazendo beleza a distância que ela chegou no máximo com um dardo foi 12 e o outro dardo chegou a 10 metros o cara o que sobreende é que demorei umas 3 centímetros pra atirar todos os dados ok mas a nota que eu dou pra ela é número 6 por quê porque assim eu vou dar aqui é uma f boa pra iniciantes no caso ela dói nos seus amigos quando você compra ela no começo mas no começo sim você não é acostumado né eu não sei se você pode ser acostumado mas quem não é acostumado ela não é acostumado aqui deu pra caramba quando tava dando isso a mira dela né depois fica ruim a bala dela quando depois disso ela fica com pressão mínima e fica assim ela vai aí e vem assim ó uuuu quem não tem dinheiro pra comprar fica assim aí isso aí acontece todas as nerfs mas mesmo assim elas tem potência um pouco mais forte o que você pode fazer é fazer o modo de potência né você abre aqui a nerf pesquisa aí no youtube como aumenta a potência e faz o que ele tá pedindo aí ok e é por isso que eu dou isso aí mas o que aumenta a nossa aí no caso vamos supor que ela chegou a 5 diminuiu 2 e o que aumentou ela vamos lá o que aumentou ela porque você pode botar no bolso e pode usar como circuldade assim você já deixa enraqueada né faz assim pá vai doendo seu amigo sim assim o nerf sei lá doendo seu amigo claro todas as nerfs 2 e essa nerf aqui tem uma potência forte no começo assim se você comprou ela agora tem uma potência muito forte mas depois como eu falei ela fica bem fraquinha por isso que eu dei a nota 6 pra ela porque ela não é um nerf ruim mas também não é tão boa e se você gostar aí do vídeo clique aí no joinha ativem seus favoritos e a próxima nerf que vocês vão ver aqui no canal é a strongarm ok quando chegar a 10 nerfs vai ter o primeiro acernal do nerf ok então fui